Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera aqui é mais um vídeo de Fortnite trazendo aqui o Fortbyte de número 20 encontrado em um local oculto na tela de carregamento número 6, bom vou mostrar aqui para vocês onde está, vamos jogar na equipe Tumulto é muito mais fácil a gente pegar se a gente sair do lado correto, se não sair do lado correto pode dar um pouco de trabalho mas vamos tentar muito bem galera, estamos aqui já decolando, saímos do lado, saímos na boa, tudo bem, tá bom, é aqui, ele fica na torre de Neo de alguma coisa, eu acho que é aqui, nessa torre aqui, deixa eu marcar, é D6, nós vamos pular ali e vamos pegar essa bagaça lá logo Fortbyte de número 20, enquanto eu estou caindo aqui não esquece de deixar o seu like aí, já deixou? deixa seu like aí cara, deixa seu like aí, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal me segue nas redes sociais também, não esqueça, é muito importante e se você tem Instagram, me segue no Instagram e lá no Twitter também é importante que eu troco uma ideia direto com a galera lá e no Instagram, estou fazendo uma série lá no meu Instagram, as vezes rolo no IGTV também que eu estou sem tempo para poder editar, editar é sempre um problema então, sobre dieta, emagrecimento, dieta, etc, etc, dando uma dica aí para a galera e mostrando o que eu estou fazendo no meu dia a dia que eu preciso perder 25 kills, é muita coisa né peguei, 20 tchau, bom, peguei Fortbyte de número 20, se você gostou desse vídeo, foi bem rápido, bem simples só para poder você ver onde está e pegar a dica e já partir para o jogo valeu galera, agradeço muito a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva, não esquece fui tchau, tchau 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 Amém.